Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre o plugin Superlinks. Esse é o terceiro de outros que virão. E nesse vídeo eu vou falar sobre a instalação do plugin. É um processo bastante simples, mas existem alguns detalhes sobre a ativação da licença que é importante para que você tenha acesso a todas as funcionalidades desse plugin. E lembrando, deixa seu like, assina o canal e fica até o final desse vídeo, que no final desse vídeo vai ter uma surpresa para quem ficar até o final desse vídeo. Tá certo? Então eu encontro você no final do vídeo. Até lá! Bem, estamos aqui na tela do meu computador. E quando você adquirir o plugin, a compra é feita pela Hotmart, né? E aí você vai ter acesso ao seu plugin através dessa plataforma também. Assim que você adquirir, você vai receber um e-mail com algumas informações. E eu vou falar um pouco dessas informações mais para frente, que você vai precisar dessas informações. E aí você vai vir no seu Hotmart, né? Na sua Hotmart, se você ainda nunca adquiriu nenhum produto, ou não tem um cadastro ali dentro da Hotmart, o cadastro é super simples e intuitivo, não tem problema nenhum. Você tem como fazer de forma bastante simples. Então, feito o cadastro, ou se você já tiver, você vai acessar a Hotmart, vai vir aqui em produtos e minhas compras. Quando você clicar aqui em minhas compras, você vai ser direcionado a essa página, onde você vai ter acesso a todos os seus produtos que você adquiriu dentro da Hotmart. Clicando em cima do superlink, você vai abrir essa janela lateral aqui, e você clicando em acessar, você vai ser redirecionado para a área de membros do próprio plugin Superlinks. Então, dentro dessa área de membros, você vindo aqui no módulo 2, comece por aqui, você vai clicar aqui nessa parte aqui do Superlinks, instalação. Aqui acima tem um vídeo que também ensina como instalar. Então, vai ser mais um reforço aí nas informações de instalação. E aqui você vai clicar para baixar o seu plugin, vai baixar o arquivo zipado do seu plugin. Feito isso, você vai no seu site, onde você quer instalar o seu plugin, e a instalação é bastante simples, é uma instalação padrão. Você vai clicar em plugin, adicionar novo e vai ser direcionado para essa página. E aqui nessa página você vai clicar em enviar para o plugin, vai escolher o arquivo. Quando você clicar aqui, você vai procurar em que pasta que você colocou o plugin, que você baixou lá na Hotmart, e vai instalar, fazer uma instalação comum. Vai clicar em instalar agora, e não esquece de ativar o plugin, depois que ele terminar a instalação, você vai ativar o seu plugin. Feito isso, ele vai aparecer aqui na sua barra lateral, na barra lateral do seu site. Só que todas as funções do seu plugin, eles ainda vão estar inativos. Por quê? Porque falta você ativar o plugin, ativar a licença do plugin. Então, você vai clicar aqui no superlinks, nessa barra lateral, superlinks, e ele vai te levar para essa página. Quando você entrar nessa página, aqui do lado, ele vai estar como ativar plugin. O meu, como já está ativo, ele já pede para desativar. Só que, quando vocês forem ativar, vai estar escrito, esse botãozinho verde, escrito ativar o plugin. Vocês vão clicar no ativar o plugin, e aí ele vai abrir uma janela aqui abaixo, pedindo para que você coloque a senha. Desculpa, pedindo para que você coloque a sua licença. E aí, como que você vai conseguir sua licença? Dentro das informações que você recebeu lá no seu e-mail enviado pela Hotmart, eles vão te mandar um código, que quando você clicar aqui nesse botão, ele vai abrir essa página. E lá no e-mail que você recebeu da Hotmart, você vai vir com um código. Uma das informações do e-mail é o código de ativação, desculpa, o código da sua transação. Esse código da sua transação, você vai copiar lá no seu e-mail, que você recebeu, e vai colar aqui. Ele, normalmente, aqui é só um exemplo, ele sempre vem com uma informação assim, é HP, e um número grande. Você vai copiar isso aqui, vai copiar o seu código da sua transação, e vai colar aqui. Quando você clicar em ver licença, ela vai aparecer logo aqui abaixo, o número da sua licença. E outra informação que vai vir aqui abaixo vai ser em quantos sites você pode utilizar essa licença. Ou seja, se você adquiriu, você tem duas opções de compra desse plugin. Você pode comprar o plugin para uma única licença, que seria um único site, ou blog, enfim. E você pode também comprar para 10 sites. Então, aqui embaixo vai vir a informação da sua compra. Se você comprou um ou se você comprou dez. Então, ele vai te dar essa informação aqui também. Então, colocou aqui seu código de transação e clicou aqui, ele já vai aparecer a sua licença. Aparecendo a sua licença, você vai voltar aqui, nessa janelinha que está aberta aqui embaixo, e vai colar a sua licença. E aí sim, você vai clicar no botãozinho verde aqui do lado, e vai ativar o seu plugin. A partir daí, esse plugin vai estar com todas as suas funcionalidades ativas. porque você acabou de fazer a sua ativação, ativação da sua licença. Então, aí sim, você pode trabalhar em cima das funcionalidades que o plugin te proporciona. Então, por exemplo, se você clicar aqui no criar links, ele vai te levar para essa página. E aí, aqui, por exemplo, nessa página, você vai conseguir fazer links de redirecionamento, ou links de camuflagem. Enfim, esse é assunto para uma outra aula, que a gente vai falar um pouco de todas as funcionalidades. Essa a gente vai ficar só, por enquanto, na instalação e na ativação da sua licença, do seu plugin. Mas aqui você vai ver que vão aparecer categorias, você vai poder criar suas categorias. Enfim, aqui a gente vai falar um pouco mais detalhadamente no próximo vídeo, que vai estar disponível no canal. Então, esse vídeo era basicamente isso, para te mostrar um pouco como que instala o plugin Superlinks. e aí, como você ativa também a sua licença, para você ter todas as funcionalidades desse plugin disponíveis para você. Então, feito isso, você já pode usufruir do seu plugin. Está certo? Então, era isso. O vídeo de hoje era esse. E eu peço mais uma vez que deixe seu like, assine o canal e clique no botão abaixo, no link abaixo, para que você possa adquirir o seu plugin Superlinks. Está certo? E eu encontro você no próximo vídeo. Mas antes, eu não esqueci da surpresinha. A gente já vai falar sobre ela. Até lá. Olá! Que bom que você chegou até o final do vídeo. E como eu havia prometido, a surpresa vão ser dois e-books que vocês vão ganhar se vocês comprarem o plugin pelo link aqui abaixo, que está embaixo do vídeo. Vocês adquirindo o plugin por esse link, vocês vão receber esses dois e-books. Um dos e-books fala de como aumentar a sua renda como afiliado. E o outro é como você pode criar o seu próprio infiproduto e assim melhorar o seu negócio online. Está certo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!